Sua manhã com mais notícias Sua manhã com mais informação Sexta-feira mais uma tragédia, mais um acidente de trânsito matou uma ciclista na Avenida Paulista, uma das mais famosas e importantes aqui da capital. Só no ano passado, 49 ciclistas perderam a vida na capital, colocando o país como o quinto maior recordista mundial. Pedalar em uma cidade onde existem menos de 36 quilômetros de ciclovia é fletar com a morte. A prefeitura prometeu 55 quilômetros de vias próprias para a circulação de bicicletas no primeiro semestre do ano passado. Mas as obras sequer foram iniciadas e nem foi estipulado um novo prazo para isso. As únicas rotas de lazer existentes só funcionam aos domingos, das 7 da manhã às 4 da tarde. A via liga o Parque do Povo, no Itaimbibi, ao final da Avenida Roberto Marinho, local do futuro Parque do Chuvisco e ao Parque Vila Lobos. Pelo Código Nacional de Trânsito, a bicicleta também é um meio de transporte e, por lei, deve ser respeitada. A distância mínima entre um veículo motorizado e a bicicleta não pode ser inferior a um metro e meio. Estamos com a presença do Ian Tomás, que é da Bike Anjo, que ensina a andar de bicicleta com segurança. Seja bem-vindo, querido. Tudo bem? Bom dia, tudo bom. E também estamos com a Cáudia Franco, que é ciclista também, que sempre está andando de bicicleta por aí também, né? Sim, também. Foi uma fatalidade isso, né? O que vocês acham do depoimento da Maria Célia? É, a cada vez que você ouve um depoimento a respeito do que aconteceu, é muito focante. É difícil você imaginar uma situação dessa. E eu sempre comento nos cursos que eu ministro para as minhas alunas. Quando acontecer uma situação de um motorista te fechar, enfim, não entrar em conflito. Isso é muito importante, porque o seu foco é na sua segurança. Então, se você desvia o foco do pedalar, de onde você tem que estar, você fica muito exposto. Então, o objetivo é assim, tudo, né? Mesmo estando de carro, você não tem que discutir com outro motorista, com ciclistas, motoqueiros. Nesse caso, aconteceu isso, a gente tem que seguir o caminho. Como ela falou, nós somos seres humanos, né? Num momento de conflito, às vezes a gente não reflete, não pensa com a cabeça fria. Mas isso é extremamente importante. É um item que eu estresso demais nos cursos, exatamente para que a pessoa mantenha o foco na sua segurança. Porque, do contrário, realmente você está muito vulnerável. Você anda de bicicleta pelas ruas de São Paulo? Ando. Você não tem medo? Não, então, a partir do momento que você conhece as regras, que você tem uma postura, uma atitude correta no trânsito, as pessoas, elas percebem isso. E a grande maioria, elas se tornam gentis. Ah, é? É esse o sentimento que eu tenho. O caso, por exemplo, Regina, que a Maria Célia falou, o motorista parece que conhecia a Júlia, né? E é uma tristeza, assim, porque você sabe que são pessoas que promovem, que têm a ideia de ter uma cidade mais humana, que tem uma cidade onde haja espaço, né, para todos. E se você for pensar, eles estavam ali numa situação tão delicada, tão do dia a dia, né? Tão, sei lá, às vezes é o asfalto que tem uma ondulação, né? São questões com infraestrutura urbana, que são um pouco delicadas ainda, né? Que ainda não estão resolvidas, mas a gente consegue pedalar ainda, assim, acho que... As pessoas que pedalam com frequência, você acaba fazendo sempre o mesmo roteiro. Você não sai num roteiro desconhecido totalmente. Isso é uma questão importante. Antes de se lançar na rua com a bicicleta, primeiro definir o roteiro, não pegar as principais vias, porque existem rotas... Precisa estudar o caminho. Estudar o caminho. Percorrer esse caminho aos finais de semana, treinar esse caminho, ou pedalar durante esse caminho. Aí sim você vai sair para a rua. Porque a gente estava conversando, né, e a Daniela falou, andava tanto com bicicleta lá, né, em Mato Grosso do Sul. Também andava tanto... Aqui eu tenho medo. Nossa, aqui eu tenho pavor. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, de pessoas que diziam, eu andava mais quando eu era criança mesmo. E eu acho que isso tem um pouco a ver, até é uma discussão que a gente levanta, quando defende a causa da bicicleta, que tem uns 10, 12 anos, que são muitas as atividades, não é só a bicicleta, que as pessoas deixaram de fazer quando criança. É verdade. É um brincar de bola, que são coisas que têm a ver com o aspecto humano, de você conseguir criar filhos numa cidade, né. Então, uma pessoa com 17, com 16, 17 anos, que já consegue, né, vai na casa de amigos, clube, depende do quê? Só de táxi? Ou tem que ser de uma classe que tem que ter um motorista do pai? Onde está um pouco, né, essa condição de poder se locomover? É uma locomoção gratuita, a gente pode ir, é fácil. É tão gostoso andar de bicicleta. Nossa, eu me lembro, sabe qual é a bicicleta que eu aprendi a andar? Qual? Primeira bicicleta, não é a bicicleta pequenininha. Qual? Aquela de carregar gás, sabe? Que tem com os meus negócios, é ótimo. Júlia, Dani. Você aprendeu naquela bicicleta? Eu aprendi a andar de bicicleta naquela bicicleta. Você tinha que idade? Que era emprestado, não era minha. Você tinha que idade? Eu tinha, acho que uns 6 anos, 7 anos de idade. Ah, era pequenininha. É, era pequenininha. Você imagina uma bicicleta daquela com uma criança. E foi uma lembrança, caí vários tombos, aquela coisa, tinha que olhar pra frente. Eu ficava assim, olhando pra frente, enfim, mas assim, é aquela coisa que a gente estava falando mesmo. No interior, assim, você tem, parece que você vive mais essas experiências, né? O que aconteceu com a cidade, que isso não pode ter mais, né? Tem que ter esse espaço na cidade grande também. Agora, o seguinte, ir ao trabalho de bicicleta é diferente do que passear de bicicleta pela ciclovia? É diferente? Completamente diferente. São duas atividades. Onde está a diferença? Olha, que nem, por exemplo, comentou aqui a Cláudia, a questão de você pedalar de noite ou no final de semana pra aprender o trajeto, ela é super importante pela questão do tempo. Você quando vai pro trabalho, às vezes você tem horário pra chegar, né? Você tem uma meta, você tem que estar lá, tem a coisa do suor que todo mundo reclama. Então, você conhecer o trajeto ajuda, se você tem a intenção mesmo, vou substituir o carro pela bicicleta, faz num processo gradual que ele, quando você perceber a bicicleta já faz parte da sua estrutura de locomoção mesmo. Então, por exemplo, começa aí as sextas-feiras de bicicleta. Por exemplo? Existe uma logística. Existe uma logística. Você tem que, primeira coisa é fazer esse percurso ao final de semana, medir o tempo. Aí, contar esse tempo também no dia da semana que vai ter o trânsito. Começar a ir pra esse percurso nos dias menos movimentados, até que você esteja com a segurança de poder ir todos os dias. Nessa questão do tempo, desculpa, não muda, né? Esse pessoal que reclama tanto do trânsito, a bicicleta não muda o tempo. A hora que você souber o tempo que você leva... É aquele tempo. É aquele tempo. No máximo, se choveu, furar um pneu, talvez você tenha um... Mas aí, fura pneu de carro igual, chove... Mas eu fico... Imagine uma pessoa que fala, não, hoje eu vou trabalhar de bicicleta. Deve dar um medo, porque você se lança, né, no trânsito, ônibus, caminhão, carro, né, tudo. E você ali sozinho, deve ser... O primeiro dia deve ser uma experiência... Por isso que tem um preparo. Claro, tem que ter esse preparo prévio, percorrer nos dias... Você não pode pegar a bicicleta e falar, hoje eu vou sair e sem definir um roteiro. E como eu te falei, a partir do momento que você começa a andar e você tem a atitude correta, tem uma postura correta, sabe sinalizar, sabe onde você pode andar, os motoristas, eles são solidários. São. E as pessoas passam a te conhecer naquele percurso. Motorista o quê? De carro, de ônibus, de... De ônibus, de moto. Exatamente. É, porque a gente viu uma experiência na matéria que não foi muito agradável, né. Então, por isso que eu queria até mencionar isso que eu fiquei pensando agora, porque teve o acidente, né, da Júlia, né, e o motorista ficou, fechou ela, discutiu, não sei o quê, tal, tal, tal. E foi embora. E foi embora. E aí na matéria que o Ed Paulo fez, a gente viu a mesma coisa. O motorista ficou discutindo, discutindo, discutindo ali, falando que eles tinham que sair dali, de onde que eles estavam, e a gente viu, repetiu a mesma coisa, entendeu. Por isso que eu queria saber a vivência de vocês, o dia a dia. Tem respeito? Olha, vou falar da minha vivência. Todas as vezes que eu ando, eu sinto que as pessoas me respeitam. Motoqueiro também? Motoqueiro também. O que acontece, às vezes, que parece desrespeito, quando você está numa bicicleta, você está muito vulnerável. Então, o carro é maior, o barulho, tudo fica muito mais intenso. Então, você fica mais tenso, com certeza. Então, dá aquela sensação, que é meio que assim, eles estão vindo para cima de você. Com o tempo, você acostuma com essa sensação, porque é a dinâmica do trânsito. Então, e a partir do momento que você está sinalizando corretamente para onde você vai, você pede passagem, não se antecipar, aí o motorista percebe que existe um respeito. Então, você começa a criar essa comunicação. Se comunicar com os motoristas é muito importante, porque a gente tem que lembrar que muitas vezes o motorista, no carro tem o ponto cego, a bicicleta não faz barulho. Então, muitas vezes ele pode te fechar e ter uma atitude que... E você vai se sentir ameaçado, mas ele não fez proposital. Agora, existem realmente pessoas, eu já passei por uma única situação, de uma pessoa que ela podia ter esperado, ela estava passando pela garagem do prédio onde ela ia entrar, ela estava na minha traseira. Ela passou na minha frente, buzinou, me fechou. Sorte que eu não... Assim, eu estava... Caí para a calçada, eu poderia ter caído do outro lado, eu não me machuquei, mas ela abriu a janela do carro, xingou, falou que eu não deveria estar ali. Isso era um sábado, 8 horas da manhã, numa rua sem movimento nenhum, no bairro onde eu moro. Então, é uma pessoa que estava totalmente destemperada. Outra vez cidades mais humanas, né? Uma questão da pessoa entender, ela está chegando na casa dela, ela não tem, às vezes, tanta pressa, não tem por que fazer esse tipo de ultrapassagem. Eu vejo que a segurança na cidade, para o ciclista, o motoqueiro, seja para quem for, ela está atrelada ao nível de cidadania e educação. Sem dúvida. A educação é primordial. Então, é, e vem com isso. Quanto mais educação, quanto mais cidadania você tem, mais as pessoas vão entender que é direito de todos estar na rua. Sem dúvida. E a pirâmide tem... A sua liberdade termina quando a conversa, Regina, agora que ela vai dar dicas, agora, junto com os nossos convidados de segurança, né, Rê? Pois é, porque as regras existem para os dois lados, para os motoristas, para os ciclistas, para os motociclistas, né? Mas a gente vai falar agora de segurança na bike. Exatamente. Estou com vocês, porque algumas coisas eu sei o que, para que serve e o que são, outras não. Para usar todo dia, a gente tem que ter... O lazer é uma questão, todo dia no trânsito, né? No dia a dia é outra. Então, a gente começa por um dos que a gente recomenda mais, acho que é o capacete. O capacete. Então, lazer e trabalho, dia a dia. O capacete, ele não é um item obrigatório, pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ainda? Mas, acho que não vai ser, na verdade. Tem uma grande discussão do capacete, porque uma vez a infraestrutura sendo adequada, não teria o porquê. Uma vez tendo respeito, também não teria muito o porquê. Mas é um item de segurança... Bom, como vimos, a fatalidade da Júlia, ela estava com o capacete. Porque você pode... O capacete é importante, porque você pode simplesmente tombar com a bicicleta, perfeitamente, você perde o equilíbrio, pode bater a cabeça na calçada. Eu sou da opinião que segurança nunca é demais. Nunca é demais. O que é isso, Paula? Então, essa aqui é uma luz que eu utilizo na traseira do capacete. Então, essa luzinha, ela pode estar na traseira. Essa luzinha a gente compra a parte. Compra a parte. E eu sou daquela que pecar por excesso na segurança não é problema algum. Não é pecado. Não é pecado. Então, eu coloco luz no capacete, eu coloco luz na bicicleta. Então, eu falo só, olha, eu saio com uma árvore de Natal. Não tenho medo, nem vergonha das pessoas acharem engraçado. Mas a questão da segurança é fundamental. Ainda mais uma questão de um possível tombo, são as luvinhas. As luvinhas, elas servem também para te dar segurança na hora de cair. Se você vai cair e tem as luvinhas, você consegue ter, é um item que te ajuda na hora de cair, você tem uma coisa que te segura. Isso aqui. Isso aqui é uma fita, uma faixa refletiva, que eu utilizo também na bicicleta. Você pode envolver o quadro da bicicleta, várias partes com essa... Você pode costurar na sua roupa, no joelete, na mochila. Isso aqui é onde que torna-se visível. Exato. Quando a luz bate, você vê que ela tem, ela é refletiva. É, dá, dá. E também um outro item que eu considero fundamental é esse tipo de colete, que também tem as faixas refletivas. Esse colete, especificamente, ele tem umas luzes. Esse dela é bem, ele é com o pito também. Então, e esse apito, na realidade eu coloquei o apito aqui, porque ao invés de usar, eu acho que ainda aquela buzina que tem na bar, que faz o clim-clim. O que a Renata fala lá, o grito de guerra. O apito, ele é bastante forte, e então você... e ele está sempre à mão. Vamos ver? Vamos ver. Ui, é forte, é demais. E se você não dispusar de um recurso como esse, é no grito mesmo, né? Você não diz, estou passando, então... Isso você colocou aqui dentro? Não, esse coletivo vem pronto. Vem nas lojas que são especializadas no... Em material. De ciclismo. Essas faixas são importantes, né? Essa dica é bem legal, dessas faixas dela. Por exemplo, são faixas que eu uso diferente. Olha, eu tenho um... Olha só na calça. Tem um que vai aqui na calça. Isso. Esse é um clipezinho também, tem um reflexivo. E se não está na barra da calça. Se não entrar na corrente, então você não estraga na calça. Nossa, aqui você tem um vácuo, a mesma coisa. Você pode colocar na barra da calça, você pode colocar nos seus braços. Então, você adiciona em vários... aonde você puder sinalizar. Tudo é para tornar-se visível. Tornar-se visível. Esse é o primeiro item de segurança, tornar-se visível. Essa é a outra faixa também. A mesma coisa. Você pode colocar alguns capacetes, hoje já vem comumente, já tem a faixa refletiva, mas você pode adicionar. Ela vem mesmo no capacete, às vezes. O espelhinho, que é básico. É básico. Aí já são os adicionais. Então, quando você começa a usar para o trabalho, no dia a dia, tudo acontece. Peneu fura, né? Esse é mais um carnivetezinho, um kit básico. Por exemplo, esse é o meu kit básico mesmo, do meu dia a dia. Tem kits um pouco mais avançados, tem aqueles kits só com chaves, né? São feitos para ciclista. Eu prefiro esse, porque na minha bicicleta eu uso essas duas chavinhas e o que tem nesse kitzinho básico. Eu tenho visto ciclistas andando pelas ruas, evidentemente, eu acho que estão indo trabalhar pela vestimenta e tal, e no capacete eles têm uns espelhinhos aqui. Também é possível. Funciona. Funciona. E, por isso, ele é melhor. É melhor do que o homem. Tem pessoas que tem um espelhinho, que gostam do espelhinho, que ele é melhor, porque você... Esse espelhinho, ele vibra enquanto você anda. Mas o capacete você tem... Quando o capacete ele está com você. Quando você vira a cabeça, você ainda vai ter uma visão melhor. Esse fica fixo na reguidão. O custo disso é elevado? Porque olhando, sendo bem sincera, parece que tudo deve ser muito caro. Mesmo que fosse elevado, para a segurança da sua vida, vale a pena. Mas o custo não é elevado. Por exemplo, essa faixa, você sabe quanto custa? Ela é vendida por metro. Como é que é? Ela é vendida em rosto. Em rosto, por exemplo, um monte de reflexivos. Coletes, coletes desse tipo, você encontra por R$ 19,00. Esse específico de bicicleta é um pouco mais caro. Mas você pode usar um outro e sincera. Você não tem um desse. O meu desse aí. Você pode adaptar. Você não precisa comprar um colete pronto como isso. Está ótimo. E já compra a sua função. Compra a sua função. Você consegue pagar R$ 20,00 num colete desse. Maravilha. Eu agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Regina. Boa sorte e parabéns por essa... Porque é uma missão, né? Tornar a cidade mais humana, brigar pela cidadania é uma missão. Poucas pessoas participam, mas todo mundo sai ganhando. O bom é não deixar de andar de bicicleta por causa de uma fatalidade dessas ou não. É um lazer, é uma diversão e é um lazer no seu transporte. Quanto mais pessoas forem para a rua com bicicleta, mais a cidade vai se preparar. E só retomando a matéria do Ed Polo, a bicicleta só pode ir para a calçada na mão do ciclista. O lugar do ciclista é na via. E qual a distância lateral entre o ciclista e o carro? Ativo 201, 1,5 m. 1,5 m. Lateral. Então, o ciclista não pode ficar perto. Mas mais legal que essa, 220 do Código de Estrança do Brasileiro, reduzir a velocidade na hora de atrapassar um ciclista. Infratura grave. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Vocês todos por terem vindo. Obrigada.